Hoje dia 26 de maio, dia super especial, estamos aqui no Largo de Roma. Bom, estou aqui agora com a vice-prefeita de Salvador, a melhor do Brasil, humana. Não estou aqui nem para entrevistar a senhora, na verdade eu enfartei. E a senhora com o Bruno Reis, não tenho nem como falar porque me emociona. Fui parar no Santo Isabel e só... Pra mim vocês marcaram a minha vida. A gestão de vocês pra mim é o melhor possível, não só porque me ajudou, mas vem ajudando a Cidade Baixa. Não teria um lugar melhor que eu agradecer ao prefeito e à senhora pelo que vocês fizeram por mim, que foi a minha vida. E digo aqui, pra que todos possam saber que eu acho Cidade Baixa, eu sou o Bruno Reis, eu sou a prefeita, vice-prefeita de Salvador. E te agradecer de verdade. Não estou nem conseguindo falar que só eu sei o que eu passei. E é isso, prefeito. Pela sua saúde, pela sua vida e todo o nosso povo. É um povo que tem que ser marcado pela união, pelo amor. Deixa eu agradecer só isso e dizer, hoje é o Dia da Fé, aniversário da Santa Dulce, a senhora aqui presente com a comunidade, a prefeitura que tem uma parceria muito forte, desde a primeira gestão, na verdade, de todos os governos que passaram de vocês aqui. Esse ano vai estar mais forte ainda, né? É, a gente está muito próximo daqui de Santa Dulce, pelo símbolo que ela é, dessa mulher, dessa pessoa, dessa santa que tanto fez pela cidade. A pessoa que mais amou aos baianos e aos pobres. É a nossa santa dos pobres. Então, nossa obrigação é estar aqui cuidando. O prefeito já explicou que, depois que ela se tornou publicamente, reconhecidamente santa, a gente estava no meio da pandemia, não tinha podido prestar essa homenagem. Vai ser esse primeiro ano de homenagem mais forte, que só vai crescer a cada ano e que viva Santa Dulce.